Então vamos lá, escreva aqui no Google Anidesc, do jeito que está escrito aí, aí você olha o site, anidesc.com, você clica, aí clica nesse botão vermelho, ele já vai baixar para o seu sistema, se não começar a baixar direto, você clica aqui, descarregue agora, aí você coloca aqui executar ou salvar, você escolhe, cliquei aqui em salvar, ele vai salvar o programa aqui no meu computador, eu vou abrir aqui que eu já tenho ele salvo, exibir downloads, está aqui ele, estou baixando duas vezes porque eu já tenho, aqui, agora é só clicar aqui em aceitar, coloca sim, pronto, está instalado, deixa eu só fechar aqui, fechar esse aqui também, está aqui ele, só abrir, agora tu me passa esse número que está bem aqui no cantinho, clica aqui em aceitar, pronto, instalar, agora você me passa esse número aqui, pronto, aí eu vou poder controlar o seu computador, mas eu só vou poder controlar o computador, se você aceitar, é esse botão aqui, você aperta em aceitar, pronto, aí eu vou poder controlar o seu computador, aqui ó, sessão iniciada, você pode finalizar apertando no botão finalizar,